Que rouba populares que a gente tem que fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência, que tem que ir lá para se cuidar. Ei, tu tá na minha cara, esse é o cara, o pai já tá vindo, né? Você não é amigo, você não é amigo, o Ciro Gomes, seu da minha cara. É que ó, vamos chamar a PM pra ele, pra ver que a gente tá...